Fala galera, beleza? Estamos começando agora aqui no canal a nova série chamada Sob Pressão. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu não sou nenhum tipo de mestre no skate, pelo contrário, eu não mando muito, na verdade eu não mando nada. Mas desde que eu comecei a postar os vídeos aqui no canal, eu notei que eu evoluí muito mais do que eu esperava. Não é lá, grandes coisas, mas perto do que eu esperava no normal de um treino, eu vi que eu evoluí muito mais do que eu evoluí se o canal não existisse. E eu devo isso tudo ao apoio que vocês deram ao projeto, cada comentário, cada like, cada inscrito, cada compartilhamento, cada tipo de apoio que vocês deram ao canal. Me motivou cada vez mais, não só a gravar vídeos, como andar de skate, a treinar mais, a aprender coisas novas. Então foi pensando nisso que eu criei essa nova série aqui pro canal, que basicamente eu vou forçar ainda mais essa evolução, tentar manobras mais difíceis pra mostrar aqui pra vocês. E funciona assim, eu vou selecionar três manobras e vou gravar vídeo tentando acertar elas. E vão ser manobras com nível muito alto, pelo menos pro meu nível, que são manobras que eu não consigo acertar. Eu tô muito longe mesmo de conseguir mandar, então provavelmente eu não vou acertar as manobras no primeiro vídeo, nem no segundo, quem sabe lá pelo décimo vídeo de uma série mensal. Mas a intenção é essa, nós estamos desenvolvendo as manobras desde o começo, do ponto que eu não tenho nem ideia de como andar, até a hora que eu mandar ela. E eu vou fazer esse compromisso com vocês que eu realmente vou conseguir mandar essas manobras. Então vamos às três manobras que eu selecionei pra desenvolver durante essa série. Switch no Z-Brand Slide no caixote, Double Flip no Z-Grind também no caixote e Handstand. Dessas três é mais fácil o Handstand, que é plantar bananeiro no skate, mas eu não tenho nem ideia de como faz isso, eu não sei nem plantar bananeiro normal, sério, eu não paro nem meio, eu não sei nem levantar o corpo. Então vou treinar essa parte também. Então galera, esse vai ser um episódio piloto, eu gravei durante um dia só. Mas a intenção da série é que eu grave vídeos o mês inteiro e posto no final, no que que eu evoluí aquele mês. Mas também posto alguns vídeos aleatórios que aconteceram entre os treinos aí, fazer uma espécie de vlog com missão de acertar as manobras. Então confiram a série que essas três manobras vão sair, quando elas saírem a gente chuta mais três aí e vamos continuar essa série, vamos tentar aumentar o nível das manobras. Então é isso galera, confiram o primeiro episódio agora. Fala galera, beleza? São seis e vinte e cinco da manhã, eu estou saindo agora para o rolê de skate. Acordei às cinco e meia para poder esquentar o corpo, para não ir dormindo para a pista. Olha só, seis e vinte e seis, não sei se deu para ver, mas vou até ter certeza que são seis e vinte e seis da manhã. E eu estou com essa cara de sono aqui. Estou feliz, estou animado para fazer esse rolê que vai ser diferente, vai ser bem mais cedo do que eu estou acostumado. Vamos ver como é que sai. E eu escolhi esse horário porque é horário que a pista está vazia, então posso deixar a câmera filmando ali sem se preocupar de alguém sem querer acertar ela com a manobra. Porque a pista daqui enche. Hoje eu vou tentar cumprir o objetivo do switch nose plant slide e como eu já tinha falado com vocês, é lógico que ela não vai sair hoje e provavelmente nem no próximo e nem no outro. Então o caminho que eu pensei para acertar o switch nose plant slide é ir por partes e ir fazendo uma manobra que vai levando a outra até eu conseguir chegar no switch nose plant slide. Então eu vou tentar fazer uma manobra que vai me levar a outra manobra e que essa terceira manobra vai me levar para o switch nose plant slide. Então o que são essas aqui? Primeira manobra é o switch nose grind reverso para poder sair na base, porque eu já começo a mandar uma manobra somente com o truque da frente no caixote. Então acho que é inevitável ter que prender ela para prender o switch nose plant slide. Então a manobra de hoje vai ser o switch nose grind reverso e o caminho para chegar no nose plant slide vai passar para o switch over crook, porque é a mesma coisa com o switch nose grind, só que eu puxo um pouco mais para o lado do switch nose plant. Então acho que é um caminho, você jogando o truque e virando. Então vamos lá, o caminho vai ser switch nose grind reverso, switch over crook reverso ou na base, ainda não sei. E o switch nose blood slide. Hoje eu vou tentar fazer o switch nose grind reverso, aí eu tenho também que dizer que eu já acertei essa manobra, mas ela não está na base, não é uma manobra que eu possa dizer, nossa eu acerto, não, eu não acerto ela direto. É uma manobra que ela sai quando ela quer e o clima está agradável para ela, ela sai, então não dá para prever quando eu vou acertar essa manobra, porque eu não dominei ela ainda, eu acertei ela umas duas vezes aí. Então vamos lá que eu tenho aula às oito, então se eu ficar demorando falando, acaba que eu não do nada, eu espero chegar lá pelo menos às sete, porque eu tenho uma hora de rolê. Uhul, chegamos aqui na UFJF, são sete horas e dez, eu atrasei dez minutos, não consegui chegar a tempo, vou mostrar a pista para vocês. Ali no fundo a gente tem um rostozinho, um quartezinho, aqui o caixote onde eu vou tentar fazer manobras, ele é torto desse lado e reto do outro, que eu vou tentar ir na parte reta, e aqui a gente tem a micro ramp e um bowl lá no fundo. Então é isso galera, eu tenho aproximadamente 45 minutos por aí, para poder mandar manobras e subir lá para aquele prédio cinza lá, lá atrás, que é onde eu tenho aula. Então é isso, esquentar o corpo, daqui a pouco começo a filmar a manobra, valeu! E aí galera, começar a tentar agora, o suit nose green já esquentado, os patentes já estão cansados um pouco, e já deslizei a aula, então agora é só treinar para fazer ela sair. E eu espero conseguir hoje, a gente fazer esse primeiro episódio aí, pelo menos com um sub-objetivo completo, e eu vou começar a filmar agora as tentativas até acertar, valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Acertei, tô muito feliz cara, passar com essa cara assim, porque eu tô com sono e andar com sono é tenso, mas deu pra ver que a série vai dar certo agora, fiquei mais feliz, deu um incentivo muito maior pra fazer a série, porque vi que botou pressão mesmo, foi só eu ligar a câmera, porque acho que em 4 ou 5 tentativas eu acertei, lógico que não foram 5 tentativas o dia inteiro, até porque eu não tô aqui o dia inteiro, mas eu tentei indo umas 10 vezes antes de filmar, né, pra esquentar um pouco o corpo, mas foi eu ligar a câmera, em 5 tentativas eu acertei uma manobra que não tá nem um pouco na base, de já ter 2 dias que eu tô tentando ir, ela não ter saído, e ela saiu hoje, eu estou andando de um lado pro outro, porque eu não consigo ficar parado mais, depois comecei a andar de skate, não sei o que eu faço agora, eu acertei muito mais rápido que eu imaginava, muito mais rápido, muito mesmo, achei que ia ficar aqui, tipo, se eu acertasse, achei que ia ficar aqui até umas 8, e não, deu pra sair rápido, então, acho que já posso pôr com o objetivo completo, do City Nose Green de Reverso, eu consegui acertar, tô muito feliz, é isso galera, tô feliz de ter conseguido cumprir a série aí, acertar, no primeiro dia de ter acertado a manobra, e rápido, ver que ela vai funcionar, e eu tô falando muito, em vez de andar, então é isso galera, eu tô muito feliz, valeu! Cheguei, uhul, isso aí galera, cheguei do rolê, na verdade cheguei da aula, que foi depois do rolê, tô muito feliz, consegui cumprir o primeiro objetivo, no primeiro vídeo, não sei se nos próximos vídeos eu vou conseguir cumprir os objetivos, igual eu fiz nesse, eu espero que sim, pra poder ter sim, manobras novas pra mostrar pra vocês, Voltando aqui pra casa, passei numa livraria, que tem uma livraria aqui no caminho de casa, o que é uma merda, porque eu adoro ler livros, e eu acabo até comprando mais livros do que eu dou conta de ler, e queria até mostrar pra vocês aí, comprei hoje, isso não é um merchan galera, ninguém patrocina o canal, então acabei comprando aí, espero que dê pra ver, o novo livro do Dan Brown, parece que tá muito bom, e um guia do Star Wars, que tava também vendendo, cara, eu sou viciado no Star Wars, tenho história de quadrinho, livro, todos os filmes, Inclusive o livro que eu tô lendo agora, que eu não consegui acabar antes de comprar mais dois, é mais um Star Wars, é esse de cá, China Point, que é uma história do Mace Windu, muito show livro, tô gostando demais, mas que ainda tô no começo, já tô com mais dois revivros pra ler, eu sou um compulsivo por livros, então, preciso parar com isso também, preciso falar mais da conta dos que eu tenho primeiro, antes de comprar mais, então galera, se nos próximos vídeos eu falar que eu comprei mais livro, pode me xingar aqui nos comentários, porque tá sem lógica, eu preciso acabar os livros que eu tenho primeiro, acho que pra finalizar, eu vi aqui no computador, Não sei se vocês viram nos X Games de Barcelona, eu não acompanhei essa parte dos X Games, mas eu vi agora o vídeo, o Meet Brusco, cara, o cara tem de 15, 16 anos, mandando o primeiro 1.080 na mega rampa dos X Games, né, que o primeiro mesmo foi o Tom Chark fez, mas ele foi o primeiro a mandar no X Games e foi perfeitaço, cara, você vê um moleque aí de 15, 16 anos fazendo 1.080 na mega rampa, caraca, tem que correr atrás mesmo, então pode pôr 1.080 nos objetivos, não, não põe não, pelo amor de Deus, não põe. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, digam aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa série, o que a gente pode melhorar, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, e curta a nossa fanpage no facebook, pra que a gente possa manter o contato, trocar uma ideia, www.facebook.com.br, sem o sigilo, porque o facebook não deixa, então é isso galera, muito obrigado por todo o apoio, eu espero acertar essas manobras, muito obrigado, valeu! Tchau! 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 Tchau!